A Copa do Mundo no Catar começa no próximo domingo. O evento já movimenta o comércio antes mesmo de começar, né? Entre os segmentos mais aquecidos estão... Os de bebidas e carnes, aí lá, ó. Os comerciantes estão com boas expectativas para os dias de jogos, hein, Governador Valadares? Os estabelecimentos que já estão preparados aqui, né? Vamos dar uma olhada aí. Os açougues já se preparam para as vendas durante a Copa do Mundo 2022. Neste estabelecimento, no mercado municipal, o estoque de carnes já está sendo reforçado. A proprietária tem boas expectativas. No dia de jogo, eles vão gastar. Não tem como, porque vão curtir com churrasquinho, né, cerveja. Então, não vai ter como não gastar. Nós vamos reforçar, assim, o estoque, com certeza. Vamos ter carne para qualquer classe que queira, né, primeira, de segunda. A gente vai ter, sim, sempre a mais. A gente tem que manter um estoque a mais devido às dúvidas que a gente tem, né? Então, para que a gente não fique prejudicada no dia, a gente vai ter esse estoque. Maria do Carmo destaca quais os tipos de carnes mais comuns procurados nesta época. A alcatria e a alcatria contra filé são os que mais saem. São carnes de primeiras, né, são as carnes nobres. E temos também a maçã de peito, que ela também sai muito. Ela é uma carne de segunda, mas é saborosa, é muito boa também. Então, fica-se entre elas. Mas alcatria contra filé são as que mais saem. As distribuidoras de bebidas também celebram um aumento nas vendas. Nesta, em Governador Valadares, a demanda aumentou. O cadro de funcionários precisou ser reforçado. Nós estamos com a expectativa muito grande, né, no aumento da venda de bebidas. Agora é o final de ano e com a Copa do Mundo chegando, junto com esse calorzão nosso, né? Então, a expectativa é sempre muito boa para atender toda a população, tentando aumentar, assim, o quadro de funcionários, para poder estar entregando no tempo correto as bebidas de todo mundo. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional da Indústria, a projeção de consumo de bebidas neste período é de 8%. Os dados ainda indicam que o consumo de cerveja em domicílio aumentou. Houve uma alta muito significativa no consumo de bebidas nos estabelecimentos, dentro de casa, da família reunida, os amigos reunidos, e a comodidade, né, de estar servindo essas pessoas dentro dos seus lares. Este economista explica o crescimento nas vendas. Em relação à Copa deste ano, a gente pode acreditar que o movimento vai ser um pouco menor, ou seja, o consumo de bebidas, a festa de um modo geral tem a tendência a ser um pouco menor do que os anos passados, né, 2002, 2010, 2014 e assim por diante, por causa da pandemia das eleições. As eleições, além do impacto econômico, né, do cenário de incertezas, também tem um impacto em famílias rixadas, dentre outras variáveis, que a eleição acabou impactando. Então, a gente acredita que o coronavírus e as eleições vão impactar, sim, no consumo de bebidas dessa Copa do Mundo. Entretanto, devia, o aumento comparado a este ano de um modo geral vai ser estrondoso. Aí sim, eu ia comprar um tambor lá, Moni, ia passar a cara, o Jalão falou que não chama tambor, então eu não vou comprar, senão...